Mais uma informação agora, durante a posse do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ironizou os pedidos de aumento salarial da classe. O titular da pasta afirmou ser cobrado sobre a questão, mas disse aguardar uma ajuda divina. Não há uma só reunião em que a senhora governadora, em exercício, Celina Leão, no que concerne aos policiais do DF, o senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues e o Antônio Fernando, não me dirija a seguinte pergunta. Dino disse ainda que sua menção seria para tranquilizar o coração dos policiais sobre o tema, mas, em seguida, como nós vimos, citou a Bíblia dizendo, abro aspas, nem só de pão vive o homem, fecho aspas. Mota. Ironia é uma arma que deve ser usada com muito cuidado, porque ela tem uma tendência horrível de atingir o pé de quem a usa. A polícia do DF é uma das melhores do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho fantástico no combate ao crime, com grandes apreensões de armas e drogas. Há uma guerra cultural contra a polícia em andamento. Isso é mais uma das coisinhas que a esquerda brasileira importou da esquerda americana. As polícias merecem respeito, porque os policiais estão na linha de frente da defesa dos nossos direitos. Principalmente os direitos à vida, o direito de ir e vir, o direito à propriedade e o direito de viver em paz. Todos esses direitos são constantemente ameaçados nas ruas do Brasil, todos os dias. Ninguém está seguro em nenhuma hora, em nenhum lugar. Há várias décadas que os índices de criminalidade do Brasil estão entre os maiores do mundo. Vários territórios, no meio das nossas maiores cidades, são controlados por facções. Essas facções movimentam bilhões de dólares com todo tipo de atividade criminosa. A única coisa que nos separa do mergulho no caos são as polícias. Os policiais merecem sempre nosso apoio, admiração e respeito. Diga, Cláudio. O Dino tende a tratar certos temas sérios com um deboche. Não é a primeira vez. Ele virou o grande showman, será que eu posso chamar assim, do atual governo. Está sempre na mídia, está sempre fazendo palestra, né? É o palestrinha, está sempre dando algum tipo de entrevista, deve estar, chega em casa, deve abrir a geladeira, deve começar a falar também. E quem fala demais, a gente já sabe o destino. É preciso que o homem público tenha contenção nas suas ações e nas suas palavras. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma era em que eles, especialmente esse governo, vários dos seus agentes, gostam muito de fazer jogo de cena, gostam muito de jogar para a plateia. Porque eles apostam sempre aí nessa militância de redes sociais para manter o engajamento, porque eles acham que o engajamento tem a ver com a popularidade e acham que o engajamento de rede social vai ajudar na administração da coisa pública. Não há nada mais distante disso. Ao contrário, a gente só tem a experiência de que isso prejudica, né? Essa pressão constante da militância, ela acaba sendo prejudicada. E esse tipo de promessa, ela vai se alimentando, vai se retroalimentando, vai criando, vai gerando expectativa e frustração, expectativa e frustração. E daqui a pouco você começa a ter um problema administrativo. Deveriam jogar aberto, dizer claramente o que dá, o que não dá. Aprovaram uma PEC, na transição ainda, a PEC da gastança, arrombaram o orçamento e disseram, prometeram que parte desse recurso iria para reajustes salariais. Eles garantiram os deles, garantiram o dos parlamentares, garantiram o dos ministros do Supremo, garantiram o do executivo inteiro, reajustar o salário do presidente da República. É uma vergonha. Pobinato, é de fato, é o que o Dantas falou. Acabamos de ver o aumento, não só de remuneração de senadores e deputados, mas também antes da eleição do Arthur Lira, o aumento do cotão, o auxílio moradia de deputados federais aumentou em 50%, sendo que eles já têm apartamento funcional. Os servidores federais, aumento do salário dos ministros do STF, penduricalho pago para os membros do Ministério Público Federal, o presidente, o vice-presidente da República, os ministros do presidente, inclusive o Flávio Dino. O contra-cheque do Flávio Dino em janeiro era de R$ 39 mil. Mês que vem, em abril, aliás, vai ser de R$ 42 mil. Em fevereiro de 2024, ele vai passar a ganhar R$ 46 mil. Em fevereiro de 2025, ele vai ganhar R$ 44 mil em 2024 e R$ 46 mil em 2025. É claro que é fácil olhar para o policial que está na frente da operação de risco, exercendo a força cujo monopólio é do Estado, arriscando a própria vida. É fácil falar para ele, Deus proverá. Quem é Deus? Deus é o Congresso, nesse caso. Por que o Congresso pode distribuir dinheiro, como se fosse o tio Patinhas, para todo mundo e para o policial, não? E, por final, uma frase de mau gosto, danada, que é o nem só de pão vive o homem. Eu queria saber do que vive o Flávio Dino. Agora, para ser mais histórico e literário com esse exemplo, quando o Flávio Dino diz, sem piada, sem piada, da minha parte, pelo menos, nem só de pão vive o homem, faltou ele falar para os policiais que comam brioches. Para fecharmos, Zé? É, o policial daqui do Distrito Federal é bem pago, sim. O policial militar é o mais bem pago do país e o policial civil também. E há uma promessa de equiparação entre os policiais civis daqui do Distrito Federal e Polícia Federal. Eu acho supercoerente. Os dois trabalham aqui para a União e não vejo nenhum motivo que o policial federal ganha mais do que o policial civil e o policial civil ganhar menos do que o policial federal. Aliás, eu defendo que haja um piso salarial para a segurança pública que passou para professores, para a área merecida, para professores. É um pequeno, de dois mil. Agora, o Lula está tentando levar para quatro mil reais. E também para a saúde, porque não para a área de segurança pública, né? Então, acho que o policial daqui do Distrito Federal ganha bem e merece. Merece, merece. Há um concurso já estabelecido, né? O policial militar aqui recebe por volta de oito mil. E o civil, eu não tenho certeza, mas é por volta de dezesseis mil. Quer dizer, nenhum outro estado paga. É assim. Mas acontece que a força de segurança pública daqui do Distrito Federal, ela é mantida pela União. A União, ela é a origem, inclusive, da segurança pública, é do Distrito Federal. A União, quando ainda não tinha nem autonomia política, ou seja, não tinha governador e deputado estadual, que nem o deputado distrital. Mas o debate aí não é isso. O debate aí é a ironia e o desprestígio da força policial e da força de segurança daqui do Distrito Federal, que em boa parte está voltada para a segurança dos poderes, dos três poderes, da Esplanada, da Praça dos Três Poderes e de toda a região, inclusive, residências dos senhores parlamentares. E, assim, eu queria protestar contra esta ironia, principalmente de Deus. Deus proverá, ele diz no sentido de que isso não vai acontecer. Eu queria dizer para o ministro que Deus provém. Deus provém. É preciso ter fé. Não se pode descartar a possibilidade de Deus prover nunca. É claro que no meio terreno nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que agir. Mas Deus, ministro, provém sim. Não é ironia e não é descartável essa ideia.